Desde que eu me mudei pra Inglaterra, minha vida tem sido uma loucura. Eu fui o melhor jogador da MLS, mas parece que o mundo não se importa muito com a Liga Americana. E eu sabia que se eu quisesse ser visto, eu precisava ir pra Liga mais popular do momento, a Premier League. Mas a situação aqui não seria fácil, já que o time que nos contratou estava em último colocado na Liga. E a gente tem uma missão muito difícil pela frente. E essa missão que o Junior aceitou, até agora, tá dando certo. O Schiffer não é mais o último colocado, cara, e está em 18º, empatado com o Nottingham Forest, com uma chance real de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez. Só que vocês sabem que a situação é difícil, velho, e bota difícil disso. O episódio de hoje é só pedreira. Nós vamos simplesmente pegar o Liverpool, Chelsea, Brentford, Manchester City pela semifinal da FA Cup, Manchester United e Newcastle United, tudo no mesmo mês. Nós já temos 15 gols, sendo 11 na Premier League e 4 na FA Cup. E se a gente pelo menos conseguir fazer 2 gols contra o Manchester City pela FA Cup, na semifinal, a gente pode ganhar chuteira de ouro e ter um aumento de salário, cara. Então esse jogo aqui, eu sei que isso é hipoteticamente de acontecer a gente meter 2 gols contra o cara. Mas pode ser o divisor de água pra eu começar a ganhar muita grana. Atualmente eu tenho um salário de 27 mil e eu posso ter um aumento pra 68. Vamos então pro aquecimento antes da gente pegar o Liverpool, já que o jogo vai ser difícil, já que da última vez a gente foi substituído por não ter conseguido furar a defesa e o bloqueio deles. Agora a gente tem que estar ligado na melhor forma de conseguir driblar, abrir, achar o espaço e finalizar pro gol. Não é assim, velho. Tem que melhorar isso, Muzinho. Boa, bom drible. Deixou no chão. Olha o Mujúnior. Pra bater forte. Agora sim. E depois de a gente conseguir ter tirado a nota A, a gente tem 3 pontos pra conseguir upar. Eu falei pra vocês que eu queria aumentar mais curva e isso de fato eu quero. E agora a gente já vai pra 81, muito bom. Mas chega de coisas paralelas, tá na hora do jogo. Quinto colocado, numa briga ali pela liderança. Não sei se o Liverpool consegue a liderança, mas pelo menos na Champions eles estão brigando. Contra a gente que tá na zona de rebaixamento, velho. Se a gente vencer, a gente sai da zona pela primeira vez. Então eu quero ver geral comentando aqui. Bora, Chiffer. Bora, Muzão. Qualquer coisa de incentivo. Comenta aí embaixo agora e deixa o seu like. Vamos pro jogo. Os caras simplesmente me anularam no jogo passado que a gente jogou pela FA Cup, velho. Acabamos vencendo aos 111 minutos num jogo dramático que ia pros pênaltis. E agora tá na hora da gente mostrar que a gente tá melhor do que aquele jogo. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas a gente tá pronto pro desafio. Vamos pra cima do Liverpool. Vou passar. Lançamento absurdo. Agora. É agora. Muzão contra Arnold. Tem Van Dijk também junto na marcação. Ele vai pro corte. Faz o passe. Bom passe. Hum, tá bom. Tá bom demais. Aqui. Boa bola. Recebeu o Mu. Foi pro giro. Lindo lançamento aí. Não tá impedido aí. Tá tudo valendo, velho. Pode tentar o passe no meio. De novo, ó. Ah, eu errei. Foi mal, foi mal, foi mal. Que é isso, velho? Bom, o Luiz Dias carregou tudo, velho. Sai daí, caramba. Tira a bola desse cara aí, mano. Luiz Dias carregou o time inteiro. Salah, Salah. Pra trás. Salva, Davis. Que defesaça. Dá pra ganhar essa bola aí, cara. Dá pra ganhar essa bola aí. Não. Aí não. Aí não. Aí não pode, velho. É pra ganhar. Não abrir espaço. 1x0 pra eles. Eles estavam flertando com o gol, né? E agora saiu. Cara, a gente tem mais 45 minutos pra virar, mas eu acho bem improvável. Aquela nossa festa de sair da zona de rebaixamento talvez tem que ser adiada. Opa, ficou no chão, hein? Ficou no chão e o Musão avança. Ficou no chão e o Musão vai pra cima. Opa. Aí não tem como. Aí teve que fazer a volta. Ah, não, cara. Aqui é be... Ah, mano. Vai, fecha o cara. Não, não, não. Ficou olhando. Olhando, olhando. Dá o bote. Vai pra cima. Sai, goleiro. Sai, caramba. Olha isso, rapaziada. Pô, ninguém dá o bote. Ninguém vai em cima. Deixa o cara chutar sozinho praticamente. Vamos aqui, Tiki. Boa. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Botei velocidade. Não tem muito o que fazer. Foi pro drible. Vai pra trás. Só chutar. É. Bola. Nossa, velho. É muito difícil, cara. É muito difícil. O time dos caras tá muito acima do nosso. Muito acima. Olha o Arnold. Cruzamento. Pro terceiro gol. Dave. Salva a gente. Dá o bote, velho. Ah, mano. Olha os caras. Vai o número 5, filho da mãe. O cara fica andando, velho. Simplesmente. E tá aí, rapaziada. Pito final. 2 a 0. Gapu. 2 gols dele. Liverpool vence. É, não... Sei lá. Era difícil, né? Para. A gente perdeu os 3 pontos que a gente precisava. Salvo o objetivo. É, pelo menos o nosso Chanforte também perdeu, tá? Então a gente não tem essa vantagem. O problema é que a gente teve 2 dias de descanso. Realmente, cara. 2 dias. 4 e 5. E a gente vai pegar no sábado. Mano, Chelsea. Que tristeza, velho. Ai, os caras estão em 8º colocado. Não estão tão bem assim, mas... De 8º para 18º. É bastante coisa. O senhor jogador do mês. De novo. Uhuhu. Vamos. Quero ver o geral comentando aí, velho. Ótima fase. Rende prêmio para a Mujunior. O segundo seguido, velho. É isso. Somos chipper. Vamos. E vocês nem sabem, cara. Mas chegou a oferta de outro time. Só que esse time está com uma oferta simplesmente absurda. Vocês estão ligados? Que o Olympique de Marseille, Juventus e Real Betis já está na corrida para querer a gente. Mas, simplesmente, a Lazio quer contratar o Muzão. Só que para a gente fechar o contrato com os caras, eu tenho que ganhar com o melhor jogador do ano. Lazio, se eu ganhar com o melhor jogador do ano, com certeza eu não vou jogar para vocês. Pô, está maluco, velho. Não é não? Eu vou jogar no Real Madrid, Barcelona, time, pô, sei lá, né? Que tem mais verba, mais renome. Não que a Lazio não tenha, mas vocês estão ligados. Hoje em dia, não, né? Mas, enfim, vamos fazer o treino aqui e já estamos preparados para a gente ir para o próximo jogo, velho. O Chelsea está bem na competição, oitavo colocado. Mas não também para vencer o Muzão. Eu estou embalado e eu tenho certeza que a gente vai ganhar esse jogo, velho. Em casa, é hora de não pipocar. E disso, a gente não vai fazer. Hoje não. Pipocada hoje não. Ih, os caras tocaram errado. Tocaram errado demais. O chefe não pode fazer o primeiro gol. Vai para a batida. E dá! Talã! 1x0 para cima do Chelsea, velho! Ah, e os azuis vacilaram demais, cara. E o Gonzalez não perdoa. Que boa batida. É, bateu. Não, não foi tão bem. Mas o goleiro entregou, hein? Que isso! Caramba, velho. O Chelsea está se vendo uma pressão muito boa. A gente está roubando a bola dos caras toda hora, ó. Bom passe no meio da defesa. Só esperei passar lá em cima. Boa bola. Pode devolver. Vai para cima o Muzão. Recebeu. Tenta cortar o primeiro defensor. Ô, louco! Lesionaram! Não! Não! Levanta, Mu! Levanta, Mu! Pô, velho. O cara foi na maldade. O Caicedo pegou sem bola, velho. Nossa! Lesionaram o homem, velho. Olha aí no replay, ó. Que maldade. Chegou muito atrasado. O amarelo ficou muito barato. Aparentemente, o Mu está de boa, tá? Não tivemos de uma lesão por enquanto. Não dá para perceber, pelo menos. Está na hora, então, de soltar o pé. Lá vem ele! Mais um! Mais um gol de falta! Eu estou maluco! O homem é brabo, velho. Fala dele! Se eu não me engano, são três chutes de falta e três gols de falta na temporada. Rapaz! Olha isso! Que batida! É muita força! É muita categoria! O homem é muito brabo, velho! Que golaço! 2x0 para cima do Chelsea. Um gol nosso! Está lá! É embaixo. Aqui eu vou passar. Marca o cara lá! Marca o cara lá! Aqui, ó. Parei! Recebi! Para fazer mais um! É goleada! Vai com um buraco à torcida. O Mu Junior vai para a torcida! 3x0 no primeiro tempo. Que goleada para cima do Chelsea, velho! Posicionamento perfeito para receber. E aí, cara? Que batida! Que golaço! Caramba! Olha a adiantada do cara! Olha a adiantada do cara! Estou dando a grande área, hein? Será que consegue cruzamento? A bola viajou! Golaço! Golaço! Golaço do Mu Junior! Que isso, cara? Eu não estou acreditando, velho. Eu fiz simplesmente o gol mais bonito na minha carreira até o momento. Bola cruzada perfeita. Me posicionei e olha só, cara! Que golaço! Que pegada perfeita! Rapaziada! O homem está bravo, velho! O homem está bravo demais! Eu acho, sinceramente, que é o nosso melhor jogo aqui no Chifre, tá? Se não me engano, acho que é o nosso segundo hat-trick. A gente fez um pela Copa e agora a gente vai fazendo um contra o Chelsea em casa. Brilhando muito o time inteiro no coletivo. Vem, 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 vem! O Junior dominou e pode fazer um quadrete. Eu não sei como se fala quando faz quatro gols, mas pode pintar. A defesa vem correndo junto. E aí acabou nossa energia. Olha lá na estamina, velho. Estava morto, coitado. Bom tapa de cabeça. Já estou aqui para receber, hein? Lançamento absurdo. O Musão já não tem tanta energia, tanta estamina. Mas vem para dentro. Bom corte. Esperou passar. Olha aí, ó. Recebeu. Trabalha lá na ponta. Grande lance. Grande lance. Ó, louco. O que é isso? Só para expulsão, cara. O cara me bateu. O que, seu juiz? Ele quase quebrou minha perna no primeiro tempo. E agora é isso? Seu bananão. Expulsa esse cara, velho. Já está com o amarelo. Dá um carrinho desse por trás, velho. Olha lá o que vocês querem fazer comigo, hein? Olha lá o que vocês querem fazer comigo, velho. Eu vou para a batida. Deram espaço. Na trave. Não entra. No rebote. Vai entrar. Não. Salva o goleiro. Se eu tivesse feito esse gol, acho que eu seria o melhor cobertor de falta na atualidade. Cara, eu bati bem demais. Bem demais. A bola não entrou, não? Vamos ver no replay se ela quica dentro. Não. Na linha e para fora, velho. Nossa, pegou muito efeito. E o jogo acaba, cara. Que goleada. Três gols nossos. A gente deu assistência. Agora não lembro. Não, não deu assistência, não. É. Estava tentando lembrar se foi assistência nossa. Não foi. Pelo menos os três gols. Valeu. Bola para casa. Que atuação de galo do Garoto Mu, velho. Os nossos próximos dois jogos. Um é o Brentford, que talvez seja o duelo um pouco mais tranquilo nosso. Mas na próxima semana a gente tem Manchester City, rapaziada. E vamos aproveitar esse momento. Quero ver geral comemorando a agência da zona de rebaixamento pela primeira vez. E agora os três que estão lá para cair. É o Berlin, Burnham Off e Notch and Forte. Everton 29. A gente com 30 pontos. E se a gente vencer, a gente pode ficar com 33 e já colar. Começar a sonhar, subir um pouquinho mais essa tabela. Então já comenta muito aí. Vamos, Mu. Quero ver geral nos comentários. Temos que celebrar esse bom momento. Fazendo mais uma boa sessão de treino. Ficando no time titular. E é claro, vencendo o Brentford. Depois desses 4x0 que a gente meteu no Chelsea, cara. A nossa moral está lá em cima. E agora a gente está embalado. Eu estou sentindo isso. Não tenho nem medo mais do Manchester City. Caramba, olha aí. Que grande lance. Vem chegando o time do Brentford. Cadê? Olha, isso que eu não gosto, velho. Ninguém dá o bote, cara. Todo mundo cercando. Para de cercar e vai para cima. E os cara vem, ó. E os cara vem. Botando pressão. Os caras, se a gente perder esse jogo, a gente pode voltar para a zona de rebaixamento, velho. Não podemos vacilar. Não podemos dar bobeira, não, ó. Boa devolução. Perfeito. Perfeito. Contra-ataque agora. Eu estou passando. É só rolar. Rola, rola, rola. Chegou para bater forte. Bola vai sobrar. Dá para tentar ganhar essa bola de cabeça para o meio. Vai com o time. Isso. Vamos, Sheffield. Vamos, Sheffield. Vamos, Sheffield. Bom tapa. Bom tapa. Acalmou. Tranquilidade. Tranquilidade, time. Aqui, ó. Vamos girar lá para o outro lado, ó. Que beleza. Que coisa bonita. Já passei. Pegou na mão. A pita. Vamos. Mais uma chance na bola parada, velho. Daqui, para mim, é meio gol, vai. Meio gol, cara. Daqui é meio gol. Lá vem o Júnior. Dá uma atida. 100% de chance de gol. Simplesmente o melhor comprador de foto na atualidade. Olha isso. Que curva. A bola passou beirando, beijando a cabeça ali do jogador da barreira. Olha isso, ó. Nossa. Tirou tinta da orelha dele. O goleirão não teve como chegar. É muito forte. Se vocês quiserem, no vídeo futuro eu posso ensinar vocês a fazer desse jeito, velho. Vai a brabo. Aqui, ó. Ó. Passou dois lá. Perfeito, ó. Boa bola. Boa bola. E pode pintar mais um gol. Quem sabe se a gente trabalha legal essa bola. Bogli. Chegou bem. Hum. Bom passe. Só bater. Ah. Valeu, valeu, valeu. Bom lance. Jogadinho. Saindo da bola parado. Toque. A devolução. Daqui dá para bater, hein. Ah. Nossa. Ah, eu bati mal demais, velho. Bom passe para trás. Medina. Passei na frente. Recebi. Já girei. Foi para cima. Boa bola. Para bater. Hum. Caramba. Estou tentando dar assistência. Estou tentando trabalhar com o time, rapaziada. Mas nossos companheiros de equipe não são bons sinalizadores, né? A gente viu que a situação antes de chegar já era complicada por causa disso. Boa bola. Agora sim. Velocidade do Júnior. Pode chegar para bater. De canhota. Soltou o pé. Mais um dele. Está brilhando. Comemoração antípica. Dedinho na orelha porque eu não estou escutando crítica nenhuma, rapaziada. Os center choram. Dá para tentar um power shot daqui ou não? Não. Muito arriscado, né? E. 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 Olha o hat-trick. Mais um seguido. Os 94. Impressionante. O Moos Júnior, cara, vai ficando imparável. Se aqueceu. Entrou no entrosamento com o time. Que um, dois. Para bater mais uma de canhota forte, cara. Isso que a gente está fazendo é bagulho tipo o Haaland, tá ligado? Que mete dois hat-tricks seguidos. Mano, isso é muito raro. Muito difícil acontecer. Mas o Moos Júnior, cara, simplesmente está numa corrida para ser melhor do seu pai. E muito melhor. Que isso. Que impressionante a temporada que ele vem fazendo, velho. E com apenas 12 rodadas, a gente está atrás do Haaland por dois gols. O Haaland tem 32 partidas de 19. O Dias tem 19 em 31. O Son tem 18 em 37. A gente tem 17 em 12. Isso é um absurdo. Rift agora iguala ao Crystal Pettis. A gente está com uma rodada a mais, no caso, do que eles. Mas olha, o Overhampton está com 33 rodadas. Uma a mais do que a gente. E 35. Então, se a gente vencer o próximo duelo, a gente pode, sim, de fato, subir ali para cima da posição do Brentford, por exemplo. O nosso maior problema é que a nossa defesa era uma das piores da temporada. A gente levou muito gol e estamos com um saldo menos 18. A gente está fazendo bastante goleadinhas nesses últimos episódios, né? Mas não é o suficiente para a gente tirar esse saldo negativo tão alto. Aí chegou o grande momento, velho. Eu sei que vocês estavam ansiosos e esperando para isso. Manchester City pela FA Cup. Semifinal. Cara, vai ser difícil. E o mais importante, vai ser a primeira vez que a gente encontra o Haaland, velho. E eu sou um grande fã do Haaland, né? Um dos caras que eu mais me inspiro a ser goleador, a matador igual ele, é ele. Então, vou ter que deixar um pouco esse meu lado fanboy de lado e focar em destruir a carreira do Haaland. Será que eu vou conseguir? Nós já levamos um sacode do Liverpool, né? Mas agora... Manchester City. Tudo pode acontecer, velho. Tudo pode acontecer. O time do Sheffield já vem para o ataque. Que Mu espera a melhor opção. Lá na entrada grande era agora. Só rola para o meio. A bola vai ficar com o Ederson. Não, time. Pegaram o Mu. E eu tentei, caramba! Que bomba de canhota! Tinha falta ali, eu preferi o chute. Mas está aí. Que cenas lindas, hein? Que cenas lindas essa do Mu Jr. indo para a cobrança de escanteio, cara. Sensacional. Bora. Isso. Perfeito. Perfeito, perfeito! O Mu vem botando a velocidade. O Ben Dias vem junto. Ele contra o Ederson agora! Caramba, velho. Caramba, Ederson. Caramba, velho. Olha o que ele fez, velho. Que defesaça. O quê? Ah, e também não vai. O cara quebrou e passou a mão por dentro do próprio cabeça, velho. Ih, Haaland. Ih, Haaland. Ficou sem a bola. Perdeu para o Mu. Boa. Boa. Hum, vai sobrar. Sobrou para o meio. Devolveu. Caramba, o jogo está pegado. O jogo está bom demais. O Acunha foi... Uh, erraram o passe. E agora? Recebeu. Abre bem pela ponta. Olha o time chegando. Para o meio. O Acunha de novo. Está jogando demais o Latera. Agora. Os caras erraram o passe. E a gente vai para o ataque. E a gente vai para o ataque. A gente vai para a velocidade. O Ben Dias na marcação. O Acunha junto. Vem para o corte. Já deixou um. Colou para o meio. Salva, Natan. Aqui. O zagueirão entrou na hora. H ali na frente. Só que a pressão é nossa. Olha o Tony Cross aí, hein? Vem para cima. Trabalha com o De Bruyne. Os caras vão mantendo muito bem a posta de bola. Girando de lado para o outro. Nosso time está defensivo. Está fechando. Está tentando se fechar. Pelo menos isso. Boa, time. Boa, meu time. Hum, eu não consegui ligar o contra-ataque. Botou velocidade. Foi para pedalada e deu certo. Pode pintar um bom ataque do Mujúnior agora. Já vi. Vou para o cruzamento. A bola é bola. Gol. É do Champions. Vamos. Sai na frente contra o Manchester City, cara. E que lançamento. Que cruzamento do Mujúnior no Natan. Tentou pegar, ficar na marcação, mas aí se posicionou muito bem a nossa companhia de equipe, velho. Está lá dentro. Lindo gol. O Júnior abriu o espaço. Deram o espaço. E o Rubem Dias entra na frente. Cara, vou falar para vocês que o nosso time não está jogando mal, velho. A gente está segurando a bola, trocando. E o Manchester City está tendo dificuldade para conseguir quebrar o nosso bloqueio. Os cinco zagueiros estão funcionando hoje. E eu vou tentar um potshot daqui, hein. Mentira. Fica no chão. Caiu no meu fake shot, velho. Boa jogada. E vem para o ataque. Agora. Bora. Tirou do nosso lance. A Cunha. Vai para dentro do Nas Skills, nos trilhos. O Manchester com dificuldade. O time está como retranqueira total. Não tem ninguém lá na frente, velho. Todo mundo segurando. É só uma 1x0. A gente se classifica para a final, velho. Não precisa de mais, não. Vamos segurar o resultado. Vem tentando. Não vai passar essa bola. Não adianta. Não vai passar essa... Opa, passou. Mas não vai passar do goleiro. O Júnior pegar ali para a falta. O Jusão mandou seguir. Eu passei para receber na frente. Quem sabe agora? Ele contra o Ederson. Vai o passe para o meio. Gol. 2x0. E o jogo vai ficando interessante, né, fake up? O Júnior com mais uma linda assistência. Eu acho que não tinha como eu fazer gol ali, cara. O Ederson é um excelente goleiro. Fecha muito bem os espaços. O passe foi a melhor opção. E que boa opção. Ganhou. Ganhou e vão para o ataque. Ganhou e vão para cima. Olha aí, ó. O Júnior na ponta. Só espera para a devolução. Ah, Rubem Dias é muito bem de cabeça. Mas a bola vai sobrar com eles. Vai acabar o jogo. Vitória. E classificação para a final. Não teve de novo gol nosso. A nossa chuteira de ouro talvez não aconteça. Mas, velho. O importante é fazer o time ir para a final. E na final vai dar Manchester de novo. Pegamos o City. Agora é a hora de pegar o United. O United que não se enganem. Está muito bem aqui, tá? Está em segundo colocado. Brigando por uma posição ali para ser campeão, cara. 66 para 71 do Arsenal, hein? Dá para os caras chegar. Mas depois desse grande episódio com a eliminação do Manchester City. Golaço nosso de falta. Golaço também de voleio, de bicicleta. Nem sei o que aquilo foi. Está na hora de encerrar. Se inscreva no canal. Deixe seu like, velho. Assiste esses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela que também são muito bons. Um abraço do Musão. E até o próximo episódio.